Zero. O governo desceu esta semana o IVA de alguns produtos alimentares para zero. E aliás, o governo sempre defendeu isso, não foi? Nós sabemos que em Espanha a redução do IVA rapidamente foi absorvida. Os riscos disso acontecer aqui são reais, são iguais. A redução imediata que o preço teve com a redução do IVA foi rapidamente compensado pelo aumento das margens da comercialização. Portanto, eu não estou convencido, para lhe ser sincero. Estamos disponíveis para contribuir para esse fim com uma redução do IVA. Do IVA zero. IVA zero. E temos que exigir transparência ao nível do funcionamento de todo o mercado. Eu penso que será também em benefício dos próprios operadores. E sinceramente, acho que esta procura desenfreada de culpados, quando os números são muito claros e são números do Estado, um pouco estranha, que o Sr. Ministro da Economia fez, foram afirmações muito infelizes, muito de quem realmente anda um bocado fora do que é o mundo real onde nós estamos. E claro, acredito que o governo, pressionado por toda esta contestação social que está a acontecer, procura desviar as atenções e foi o que eles fizeram. Casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte da razão. Pois é, o governo agora meteu a viola no saco, depois de ter perdido uma boa oportunidade para estar calado. Aliás, duas boas oportunidades. Uma, em relação à produção e à distribuição. A outra, em relação à Espanha. Sobre a produção e a distribuição, não sei se deu conta. Mas quem negociou isto tudo foi o gabinete do primeiro-ministro, através do secretário de Estado, António Mendonça Mendes. E sabe porquê? Porque a capa dos portores agrícolas e à pede da distribuição se recusaram a negociar com os ministros da Agricultura e da Economia que antes os tinham destratado. E a relação à Espanha? Pois é, andaram a repetir que não deu em nada. Que naquela altura os preços não desceram. Não foi? Errado. O Banco de Espanha revelou esta semana que 90% da descida do IVA para zero foi incorporada nos preços finais. Portanto, é mesmo melhor ter cuidado com a propaganda, com a imagem que o Governo e o Estado gostam de dar de si mesmos. Está a ver o patrulha Mondego? Talvez seja uma boa imagem para o Estado português. Ainda há uma semana vimos o almirante Gouveia Melo, o garboso e disciplinador, a dar uma reprimenda a quem não embarcou no Mondego. Hoje, isso parece uma stand-up comedy. Uma espécie de fogo de artifício com o patrulha a fumegar no cais. No país onde quase não há déficit, quase não há material militar a funcionar. Mas há espetáculo e com muito fogo de artifício. Boa noite.